Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o novo Gabriel Jesus. Olha, eu tô pra falar pra vocês que ele vai ser melhor que o Gabriel Jesus. Eu aposto nesse moleque desde o ano passado, quem me conhece sabe. Gabriel Verão, esse moleque é monstruoso. Apenas 17 anos, titular da seleção sub-17, vai disputar o Mundial em breve. Campeão das duas Copas do Brasil esse ano, pelo sub-17 ontem e pelo sub-20 esse ano. O atleta é destaque já com contrato profissional. Tudo bem que termina em 2021, mas calma, torcedor, o Palmeiras não vai perdê-lo. O problema é quando ele vai ter oportunidades. Ele só tem 17 anos, tem uma vida inteira pela frente. Mas você vê Thales Magno, Reiner, Helner, sei lá, aquele do Flamengo, Thales Magno do Vasco, já com oportunidades no profissional. Por que o Palmeiras não dá essa oportunidade pro Gabriel Verão, que já mostrou que tá ficando pequena a categoria de base pra ele? E ele deu uma provocada, uma ironizada, na verdade. Ele postou isso daqui, ó. Em final, se decide. Assista esse vídeo. Sei lá, daqui a pouco, vamos ver. Olha o Verão, colocou na frente, fez o corte, lido, lance, bateu! Jogo de decisão, seja decisivo. Foi o que postou o Gabriel Verão. Que inclusive, ele tá sempre respondendo minhas mensagens, a gente conversa bastante. Ele repostou meus parabéns pra ele ontem. Ele tá sempre dando uma moral pra gente. Humildade começa desde cedo. Quando você subir e ser uma estrela do futebol, que eu sei que você vai ser, mantenha a calma, peça no chão e continue com essa humildade. Conta sempre com a família Palmeiras. A torcida é o que leva o jogador de futebol ao sucesso. Torcida alimenta o clube. Então, sucesso, Gabriel Verão. Torço muito pra que você se destaque cada vez mais e suba pro profissional. Bom, ele já deixou essa mensagem aí. Seja decisivo nas horas decisivas. É o que a gente precisa. Bom, também vamos falar aí de... Lucas Lima, ele concedeu uma entrevista coletiva hoje. E foi perguntado sobre o neto, né? O craque neto da Band. Ele fez uma postagem falando assim, Nossa, faz um ano, ou falou no programa dele lá, faz um ano que o Lucas Lima não faz um gol, comemorou, fez festa. E o Lucas Lima, muito eficaz, muito tranquilo, ele respondeu falando assim, O neto precisa disso pra sobreviver. A forma de trabalho dele é falando mal dos outros, é ignorizando o outro, talvez até prejudicando o ganha-pão do outro, mas eu não vou respondê-lo. Eu estou bem, eu sei que esse é o trabalho dele. Eu vou tratar de fazer o meu futebol dentro de campo e responder para a torcida do Palmeiras, não pro neto. Cara, esnobar alguém que quer te derrubar é a melhor forma de você se vingar, vamos dizer assim. Então, Lucas Lima, é em campo. A gente quer você em campo, mostrando o seu futebol que fez você se tornar um grande jogador. Jogador de nível de seleção, jogador campeão lá no Santos. Então, cara, futebol, mano. Você tem futebol, a gente espera que mostre pra que veio. Tamo junto? Bom, o CBF anunciou que, através do programa Bem Amigos, acho que foi o Juninho Paulista, né, que agora é o novo coordenador lá, anunciou que o ano que vem vai acabar esse problema de data FIFA. E os clubes vão ter uma tranquilidade para as datas FIFA, os jogos internacionais da seleção brasileira, os clubes não vão ser afetados, não vai ter rodadas. Só que eles esqueceram, meus amigos. Porque o ano que vem tem Copa América de novo. E sendo assim, os clubes perderão mais de 10 rodadas da Série A. Então, o Palmeiras provavelmente, sem o Gomes, sem o Everton e mais outro que vier de seleção ou que for convocado pra seleção, talvez se o Tite sair, né, porque com o Tite lá não leva quase ninguém, o Palmeiras também terá jogadores fora do clube, fora do dia a dia dos jogos. Não é só o Flamengo, não é só o Grêmio. O Palmeiras, lembrando que esse ano vai ficar assim, os próximos dois jogos, não os próximos, mas depois do jogo do Atlético, depois, sem o Gomes e sem o Everton. A gente tem jogadores convocados. Bom, torcedor, e pra finalizar, uma preocupação muito grande. O Luiz Adriano, ele não treinou nos últimos três dias e é dúvida pra enfrentar o Atlético Mineiro no domingo. Bom, a gente torce pra breve recuperação do nosso matador. Poucos jogos, muitos gols. Ele tá representando muito a nossa camisa. Joga demais, é uma qualidade muito diferente dos demais. Mas, é um adversário mais fraco. O Atlético Mineiro tá em crise. Não adianta colocar na loucura, que nem fez com o Ricardo Goulart, depois do cara machucar. Então, calma. Se ele não jogar, tem o Borjão. Que não seja o Deverson. Mas, que em breve o Luiz Adriano retorne aí pra arrepiar. E o Arrascaeta se machucou, vai passar por cirurgia e vai ficar um bom tempo fora dos gramados. É, torcedor. Lá no Flamengo, a coisa já começa a esquentar. Gabigol brigando com o Bruno Henrique, Gabigol brigando com o Everton Ribeiro. Brigando, não. Discussão de campo, até aí, eu acho que é bem normal. Mas, dizem nos arredores ali que o bicho tá pegando. Ontem, o Felipe Luiz saiu no tapa com o Ilharão. Porque, se fosse com o Palmeiras, quando foi lá na própria Arena do Grêmio, na época Olímpico, que o Albina saiu no tapa com o Maurício, ambos foram expulsos depois, quando reiniciou o jogo. Ontem, com o VAR e tudo, deu um empurrão, o outro deu um soco. Vou até colocar o vídeo pra você ver, pra não achar que eu tô brincando. Bom, após tudo isso, nenhum foi advertido, a imprensa não falou nada, ninguém falou nada. O Felipe Melo, quando deu uns tapinhas de aniversário no Roger Guedes, no aniversário dele lá no Palmeiras, desovada e tal, foi um ano falando que teve briga, que o Roger Guedes não gostou. Agora, isso daí, Felipe Luiz, falando um monte de groselha pro Arão, Arão falando pro Felipe Luiz, saíram nos tapinhas e ninguém fala nada. Enfim, teve VAR ontem no jogo do Flamengo, mas, a Comembol que tava atuando, né? Porque, se fosse da CBF, com certeza, teria sido 4x1 pro Flamengo. Na Comembol, é um pouco diferente. Então, o Arrascaeta vai ficar de fora, o Garigol já está fora dos próximos 3 jogos, um por terceiro amarelo e dois pela seleção brasileira. Felipe Luiz tá machucado também, Gerson saiu machucado, então, vamos começar a ver se o Flamengo vai ter plantel, vai ter vestiário e se os estrelinhas não vão sair de cena. Palmeiras, é você. só depende de você. Lutem por essa camisa, a gente só tem o brasileiro, é o brasileiro. Lembre-se, somos os maiores campeões do Brasil. Valeu, galera, um abraço e tudo de bom. Tchau, 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 tchau Obrigado.